Olá, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para fazer uma configuração de uma TV Box com você, tá bom? Essa aqui que eu vou configurar é uma MXQ Pro, mas ela serve para TX2, TX3, TX6, TX6S, TX9, TX Pro, MX9, MXQ antiga Ela serve para praticamente todas as TV Box com o sistema Android Geralmente quase todas são iguais, só muda a interface da MX Estou aqui com a MXQ Pro com 4GB de memória RAM, com 32GB de HD, tá bom? Ela é muito boa, é a entrada das TV Box e eu gosto muito da MXQ Pro Alguns criticam, outros elogiam e eu sou um daqueles que elogiam Mas não vamos ficar em elogio para que o vídeo não fique muito longo Vamos lá e vamos configurar desde o início Comprei a TV Box, chegou na minha casa, o que eu vou fazer agora? Essa é a pergunta de quase todas as pessoas que não sabem, que não tem afinidade com os aparelhos Então vou te ensinar desde o início como configurar uma TV Box e como otimizar ela Para que ela possa estar sempre afiada e sempre esperta Na hora que você rodar ali o seu Telecine ou sua grade de canal Ou até mesmo Netflix ou até mesmo YouTube Olha o YouTube aqui embaixo, olha o YouTube aí Qualquer uma, tá bom? Essa aqui está configurada em rede, tá vendo? Ela está cabeada no meu molde da internet Então vamos lá Comprei ela, chegou em casa Liguei o HDMI na TV Box e liguei na entrada da televisão Liguei a fonte na energia e liguei na entrada da fonte do TV Box Pronto, ela liga uma luz azul e aí eu começo a configurar Ela recarrega e ela entra nessa interface aí Então vamos lá Ela começa aqui, eu vou aqui em configurações Tá vendo que ela está em inglês? Eu vou em configurações Aperto o OK dela Vai nascer, presta atenção aí, tá vendo? Vai nascer uma configuração Tá vendo que essa aqui é 5G Eu vou entrar em particular Podia entrar em 5G que é minha casa Podia entrar na casa aqui Casa 6 Mas eu vou entrar em particular Para configurar Entra em particular Pede senha Beleza Você pode configurar a senha da sua internet Da sua casa Por aqui Ou eu já digitei, tá vendo? E quando eu acabei de digitar Apertei o OK Está conectando dentro da minha internet Primeira coisa que você vai fazer É conectar Conectado, tá vendo lá em cima Particular Conectado Tá particular, tá conectado Ok? Volta com a setinha atrás Eu estou configurando A minha TV Box Com o controle original dela Tá bom? Não precisa comprar tecladinho Não precisa comprar autocontrole Esse controle te dá Total Controle na sua TV Box E esse controlinho aqui, ó Controle que eu estou Trabalhando com ele Beleza? Setinha do lado aqui, ó Presta atenção O controle da TV Box Tem um mouse aqui, ó Ó Isso aqui é uma setinha Quando eu aperto aqui Ó Vou apertar pra você Nasce Uma seta Que é um controle do mouse Com E aí você aperta Seta pra um lado Seta pro outro E vai acontecer Vai aparecer Vou desligar ele aqui agora Porque eu não preciso dele Nesse momento Desliguei ele Vamos lá Ó Voltei a setinha Tá vendo? Agora eu vou em Idioma Olha aqui, ó Presta atenção Em idioma Geralmente algumas TV Box Vem com idioma Já em português Esse aqui já está em português Olha aí Pra você ver A configuração está em português Então você aperta OK Volta O normal Certo? Data e hora Data e hora Você entra na data e hora Ela Vai na última Que é a definição De fuso horário Pra que que você configura isso? Pra sua TV Box Se não ficar Diferente Do fuso horário Da sua vida Tá bom? Você vai em Menos 3 Menos 3 Ó Menos 3 Ó Montevidéu Recife São Paulo Quando eu clicar aqui Para você mandar uma conta Por vários motivos Porque quando você trocar a sua TV Box Todos as senhas Os aplicativos Vão estar no No Play Store Lá E pra também Pra sua qualidade De ter uma conta No seu TV Box Tá bom? Quando você for ter que usar O Play Store O Tube E vários outros aplicativos Geralmente te pede conta Inclusive o Chromos Tá bom? Vou dar um pausa aqui Que eu vou configurar Minha 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 Para configurar Sua conta É muito fácil Setinha pra baixo No seu controle Nasce ali O O Olha Presta atenção Olha que facilidade Que é Não precisa de teclado Não precisa de teclado E nem Nada Para Só mesmo O próprio controle remoto Da sua TV Box Que você vai ter controle Total Do seu Do seu aparelho Tá bom? Vou parar um pouquinho Que eu vou Fazer A conta aqui Olha Conta configurada Tá? Tudo No seu Wi-Fi Geralmente Ah Eu não queria associar Minha conta Com a conta Do meu celular Ok Você não precisa Cria outra nova conta Só para as suas TV Box Da sua casa Ou simplesmente Para uma que você tem Não tem problema nenhum Vai verificar os dados Serviço Da Google Tá vendo? Setinha pra baixo O tempo todo Vai chegar em aceitar Se você não conseguir Conseguir colocar em aceitar Você Aceitou Olha lá Conta lá no cantinho Vamos mudar aqui Chama essa atenção Tá adicionado a conta Não paramos por aí Na sua configuração Agora você vai Ajudar A sua TV Box Ficar mais rápida Tá bom? Olha aqui onde que eu entrei Vou voltar Você saiu da conta Lá embaixo Certo? Subiu aqui Sobre Sobre Algumas vai estar Sobre o Android Se você vai entrar Nele Atualização do sistema Não TV Box Não Versão Kernel Número de versão A última Praticamente Geralmente Sempre vai estar No último Última versão Aqui é o TV Box Você vai clicar Várias vezes Tá vendo? Você vai virar Desenvolvedor Da sua TV Box Isso não vai te atrapalhar Em nada Isso não vai pesar Nada Só que você vai liberar Sua conta agora Certinha Voltando Você está Você vai configurar Sua TV Box Para que ela possa sim Estar mais rápida Você vai em Opção de desenvolvedor Ó Ó Lá embaixo Opção de desenvolvedor Vai entrar nela Presta atenção E vai na última barra Lá embaixo Lá embaixo Tudo Tudo Desce lá embaixo Aqui ó Limite do segundo plano Limite Do processador Do segundo plano Tá vendo? Limite Do P-PROC Né? Processo Do segundo plano Está limite Padrão Você vai entrar Você vai pôr Sem Segundo plano Que geralmente É a segunda Lá Sem Sem Processo Do segundo plano Ou no máximo Eu geralmente desço Aqui Para ficar no máximo Ela já Quando você clicar ali Você vai ver que ela vai andar mais rápido A parou por aí Não Você vai subindo E vai em desempenho Olha aqui ó Em cima desse Onde eu parei Vai estar desempenho Tá vendo? Você vai descer um pouquinho Escala de animação Da janela Escala de animação Escala Um Vezes Um Vezes Você vai pôr Acima Escala de animação Cinco vezes Só isso Você vai pôr Aí geralmente Ela já solta Aí Em tudo Voltou Para a tela principal Uma dica super importante Quando você volta aqui ó Você vai em My App App Você tá vendo? Você tá vendo esse Esse aplicativo aqui ó Jet App Você entra nele É uma dica super importante Que você vai ter Vou virar um pouquinho aqui Porque agora Tá vendo? Tá criando Jet App Tá vendo aqui ó Permitir Pera aí Permitir Tá vendo? Presta atenção Aqui agora Versão 2.06 Aqui estão algumas Atualizações da nova versão Adaptação Do Android 8.0 Correção de book Atualizar Mas não vai conseguir atualizar Vai tá aí Nisso Download Do app Mas não vai conseguir atualizar Vou virar Geralmente pra cá Um pouquinho Ó Baixou Tá vendo? Atualizou Vou deixar Focar Tá tentando focar Porque essa gravação É de um celular Lá embaixo No cantinho Eu virei a tela pra cá Tá vendo? Instalar Você vai instalar O jet App Por que Você vai fazer isso? Porque geralmente Quando o jet App Está desatualizado Ele trava Sua tv box Muita gente Não sabe disso Mas ele trava Sua tv box Tá bom? Permitir Não acabou ainda não Ainda tem outra Configuração aqui Que eu queria Te colocar Tá bom? Ó Permitir Aqui Travou Aí você Abre Presta atenção Permitir instalação Dessa fonte Do jet App O Google Está permitindo Permitir Instalando Tá vendo? Instalou Beleza? Você vai Não acabou ainda não Ó Acabou de instalar O jet App Tá vendo? Por que Que você tem Que abrir Instalar o jet App Porque você Vai 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 Baixar No jet App Um programa Chamado Aptoide Tá? Esse programa Vai te dar Liberdade Ó Não vou Não lembrar De novo Tá vendo? Você vai Clicar nele Ó Ó Ó Ó Vai colocar Pra procurar Pesquisar E vai colocar Ó Ó Aptoide Ó Quando eu acredito Que quando eu Pôr o Apt Aptoide Presta atenção Aptoide Vai aparecer Aqui de cara Olha ele lá Aptoide TV Ó Vou sair daqui Pra você entender Aptoide TV Tá vendo ele No meio da tela? Vou clicar No mouse Vou apertar aqui Vai nascer O Aptoide Por quê? Porque geralmente Todos os aplicativos Que você precisa Da sua TV Box Está no Aptoide Vai carregar Vou virar a tela Pra cá Velocidade Ó Ó Ó Aí Vou virar a tela Instalando Demora um pouquinho Instalar Acabou de instalar O Aptoide Eu vou sair daqui Ó Vou sair daqui Do jet App Ó Saí Tá ligada Certinha Desliga Certinha Ó Tá certinha Certo Certinha Não desligar Você vem cá Você mesmo Pra ela Ó Sim Saí Tá vendo? Vou desligar ela agora Acabei de desligar Ó o Aptoide Aqui ó Mas eu queria te mostrar Outra configuração Vamos lá Volta aqui Vai Em Configuração De novo Ó Proteção de tela Display Cliquei em display HDMI Ó Resolução Você vai Configurar Sua resolução Já a minha Já veio configurar Porque Aqui é 4K A tela Da minha televisão Mas eu não tenho 4K Então você vai Pôr aqui ó Mil novecentos E vinte por mil oitenta Que é a Full HD Coloquei aqui Ó Presta atenção Ó Ok A qualidade da imagem Olha como é que ela muda Vou sair daqui Pra você entender Melhor Ó Aos olhos nus Não parece Mas quando você vai rodar um vídeo Vai ver um vídeo na internet Vai ver Vai ver um Netflix Vai dar diferença sim Vamos voltar lá Que eu vou reconfigurar Meu HDMI Tá Resolução Porque o meu HDMI É o mais Alto que tem Por causa da Entrevisão É 4K Tá bom Ok Sete segundos Agora tem outra Configuração Que eu queria configurar Pra você Pera aí Você tá vendo Embaixo aí Da configuração Da resolução O zoom Escrito Vou virar mais pra lá Que você entende Tá vendo O zoom escrito O que que é isso Ó Vou parar aqui Olha o zoom Entrei no zoom Tá vendo aí Ó Tá vendo Tá vermelho De um lado De um lado É porque Eu estou vendo Que a tela está Fora do padrão Então Setinha pra baixo Ó Ó Ó Setinha pra baixo Setinha pra cima Ó Eu vou pôr a tela Dentro do padrão Que é obrigatório Pra ela não ficar Pra fora Ó Ó Tá diminuindo Tá vendo Que vermelhou Não estava Então eu vou abrir Agora aqui Ó Ó Ó Toda a tela Vermelha A borda Não Eu quero a tela Pra fora Então você vai Pôr pra fora Aqui a resolução Massa A televisão é muito Larga E aqui ó Ó Presta atenção Ó Saiu Tá vendo Então você vai Pôr a tela Olha aqui Tá vendo Corta ok Sai Tá configurado Sua tela E assim Está configurado Seu TV Box Tá bom É isso aí Que eu deixo pra você Deixa um Um like aí Inscreve no canal Pra gente animar Fazer mais vídeos Tá bom Um abraço E no próximo vídeo Eu vou ensinar Você A instalar Vários programas E vários programas E aplicativos Importantes Dentro da sua TV Box Tá bom Um abraço E não inscreva Descrever No canal E deixar um like Pra gente animar Um abraço Até logo Tchau Tchau